Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês de como ser platinada e lisa porque eu recebo muitas mensagens perguntando, Helene, como eu consigo ficar com meu cabelo loiro e liso, porque sempre me dizem ou é uma coisa ou é outra. Gente, eu vou dar umas diquinhas pra vocês que eu uso sempre e já tem 14 anos que eu faço progressiva e há seis eu sou platinada, eu posso te dizer que dá certo sim. Dá só uma olhadinha aqui, hoje foi o dia do meu retoque da minha raiz. Se você quer a dica pra cuidar do seu cabelo e ser loira, platinada e lisa, vem comigo nesse vídeo. Aproveite e ative o sininho e já deixe o seu joinha aí nesse vídeo, já se inscreve se você ainda não for inscrito, compartilhe com todas as suas amigas para que todas elas fiquem loiras e lisas e vem comigo. Loira, sempre tem que fazer progressiva matizadora. A sua progressiva é branca? Eu tenho um vídeo no canal que ensina como você fazer a sua progressiva pra ela ficar matizadora. Vocês podem ver que tá bem azulado, ó. Eu gosto de fazer a progressiva por quadrante. O que que é quadrante? No caso, o quadrante eu escolho apenas as partes aonde me incomoda. Então eu faço raiz, no máximo, às vezes eu puxo até aqui, que nem a parte de trás. Eu puxo até aqui, assim, mais ou menos. Mas se só te incomodar a raiz, a ondulaçãozinha, faça só ela. Tipo, você vai fazer um retoque de tinta? Você não passa tinta no cabelo todo. Passa? Não deve. Então passa só na raiz, naquela parte que cresceu, entendeu? Eu não gosto de tirar o volume do comprimento do meu cabelo. Então eu faço o que? Sempre puxo mais a parte da raiz, que é onde tá virgem e não tem. Isso, normalmente, pra mim, é o suficiente. Igual, essa parte de cima eu reservo porque... Por incrível que pareça essa parte de cima do meu cabelo, ele não faz ondulação. É só aqui onde tem os rodamoinho, ó. Então aqui faz ondulação. Então eu sempre tenho que fazer aqui. Sempre, ó. Aí, deste lado também. E a outra coisa. Toda loira reclama. Zelane, fiz progressiva, meu cabelo amarelou. Gente, tem que tomar muito cuidado. Porque o cabelo loiro, ele não pode usar a prancha no máximo. Não pode! Não tem jeito. Se você usar no máximo, o seu cabelo vai ficar laranja e dificilmente você vai tirar. Vai demorar muito tempo. Porque não é uma oxidação. No caso de você não matizou e o cabelo amarelou, entendeu? É queimar o fio. Porque quando a gente tá com a progressiva, passa a prancha muito quente, ele queima o fio. Por isso que ele amarela. E tem muitos profissionais que erram nessa hora. Porque até agora, tá ótimo. Tá azul. Porque o cabelo fica azul, fica cinza, fica verde, mas não fica amarelo. Então assim, até passar o secador, até fazer a escova, tá tudo perfeito. O problema todo que dá é daqui pra frente. Que os profissionais pegam o cabelo escuro, você usa na prancha 230. Vai! Vai! Passa 10, 15, 20 vezes. O cabelo escuro, ele aguenta. Mas se você perceber, o cabelo escuro, ele também desbota. Imagina o loiro. Então é assim, como eu faço? A minha prancha são 5 temperaturas. A minha é a babyliss, que é pra fazer a progressiva mesmo. E eu faço o que? Uso na terceira. No máximo, na quarta. Mas assim, eu vou passando. Quantas vezes eu passo? 10, 15, depende quanto meu cabelo vai suportar o calor. Eu vou passando e vou olhando. Se eu vejo, começou a amarelar, já deu meu momento. Aí o que você faz? Você tem duas opções. Menos vezes a prancha, ou você diminuir a temperatura. Porque não adianta. Se você passar no máximo, você vai queimar o seu cabelo. E aí, amiga, vai ser complicado, viu? E esse é o problema que muitos profissionais erram. E aí, depois a culpa é da pessoa que tá loira, porque não pode fazer loiro. Gente, não é. Eu sou platinada. Vocês estão vendo meu cabelo. Meu cabelo não amarela com a progressiva. De jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Bom, agora chegou a hora que eu vou mostrar pra vocês a prancha. Ó. A minha prancha, ela tem 5 temperaturas. Diminuí. Eu uso na metade dela. Aí, conforme eu vou passando, eu vejo se eu consigo aumentar a temperatura. Ou se ela estiver muito quente, eu tenho que diminuir. Quem vai mandar quantas vezes eu passo é o meu cabelo. Não adianta a pessoa falar assim, você tem que passar 20 vezes. E o seu cabelo ficar amarelo na décima. Então não adianta. Minha prancha, ela esquenta bem rapidinho. Ó, com 10 vezes. Aí eu vejo. Tá segurando? Passo mais um pouco. Olha, tudo sob controle. Nada de laranja, nada de amarelo. 15 vezes. Tá vendo? Ele dá uma matada no azulão e fica um azul bem sutil. que é aquele negocinho. Ah, você deixou o cabelo manchado. Não. Aí, esse azul que ficou agora, quando eu lavar o cabelo, basta passar o shampoo que já vai sair. E se não sair todo nessa lavagem, na próxima sai com certeza, tá? Não precisa ficar preocupada. Então assim, a gente não consegue no loiro trabalhar a temperatura muito alta. É diferente de um cabelo escuro, que aguenta, porque por mais que desbote, a pessoa não vai perceber tanto porque é escuro. Agora no cabelo loiro não tem jeito. Continua platinado. Ó, eu passo até no momento que começa a amenizar o azul. Porque depois que você tira o azulão, aí ele pode começar a amarelar. Então eu passo até esse limite, ó. Tá vendo que tá bem clarinho? É porque meu cabelo aqui é a parte bem branca, então é onde fica mais azulado. Olha a diferença, ó. Dessa parte que tá só seca e dessa parte que eu já tranchei. E embaixo, como vocês podem reparar, eu não puxo muito pra baixo. Porque pra mim o importante é aqui, essa parte da raiz crescida. E assim, infelizmente são coisas que eu tive que aprender no meu dia a dia de platinada. Porque quando eu me formei em cabeleireira em 2013, tava começando esse negócio do platinado. No entanto, uma vez eu vi uma moça que foi no salão fazer uma venda de produto, de uma progressiva, e ela tava com o cabelo platinado. Nossa, eu fiquei tão encantada. A partir daquele momento eu decidi, eu quero ter um cabelo dessa cor. Foi aí que eu comecei a busca do meu platinado. Então eu aprendi tudo que eu aprendi no platinado no meu cabelo, não no curso de cabeleireiro. Como fazer a progressiva batizadora também. Porque antes de eu ser platinada, eu já fazia a progressiva. E eu comprava já produto de cabeleireiro, então eu comprava já litrão. E eu tinha um litro de progressiva branca, quando eu descolari meu cabelo. Aí eu pensei, e agora? Vou jogar fora, porque eu vou perder o produto, né? E aquela época era tão cara a progressiva, eu tinha pagado 450 reais na progressiva. Eu falei, quer saber? Vou tentar fazer uma experiência. E deu super certo. No entanto, eu vim fazer resenha de progressiva batizadora muitos anos depois de já estar sendo platinada. Porque todos os produtos para loiro, platinado principalmente, é tudo mais caro, né? Já ficou quase a mesma cor do restante do meu cabelo. E uma coisa que eu achei super bacana também foi usar uma luva. Essa aqui eu ganhei do marido. Aí você sente melhor o cabelo, né? E não queima as suas mãos. Porque mesmo a prancha não estando no máximo, ela esquenta muito. Pessoal, esse vídeo também vai servir para você. Ou se o profissional disser que não dá, ou é uma coisa ou outra, você salva aí o meu vídeo, que é possível sim. Você ser loira e ter o cabelo liso, viu? Olha a diferença que é desse, que eu já passei a prancha, para esse que eu só sequei no secador, ó. Está vendo a diferença? Por isso que precisa ser matizadora. E se ela for forte, a cor melhor ainda, que você consegue trabalhar mais vezes, mais passadas, sem amarelar o cabelo. Pronto. Tudo acabado. Agora parece até que o meu cabelo está amarelo, olha. Vai ficar as duas zoadas da progressiva. Bom, agora eu vou lavar, né? Tirar o produto do cabelo. Bom pessoal, eu voltei para finalizar o vídeo. E para contar minha última dica sobre progressiva para vocês. Normalmente o pessoal faz a progressiva, passa a prancha, lava e deixa secar natural. Eu também deixo. Só que aí depois eu passo a prancha de novo. Porque é só no dia que eu gosto de fazer isso. Porque como o Formol ainda está muito recente no cabelo, está bem forte, né? Porque por mais que a gente lave ainda, você sente o cheirinho. Eu gosto de passar a prancha mais uma vez, depois que ele está sequinho. Poder ativar o Formol mais um pouquinho. Aí nas próximas vezes que eu lavar, eu já não me preocupo em passar a prancha, não. Mas olha como é que está. Aqui na parte de trás que eu passei, né? Na nuca. E não passei a prancha aqui embaixo, no comprimento. Aqui eu deixei secar natural. E para quem fica com medo do cabelo ficar azulado, por causa da progressiva que é bem roxinha, ó. Lavei com shampoo. Passei minha máscara. Fiz até a matização que deu aquela diferença aqui na parte onde eu não tinha a feita progressiva. E condicionei e saiu tudinho. Nada de azul. E se você gostou desse vídeo, me siga nas redes sociais. A minha página do Face, o meu Instagram. E o meu blog é o Dicas e Toques da Loirinha. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.